Bom dia, Douglas Bom dia, Francisca Sejam todos bem-vindos Mais um sábado iluminado Vamos aguardar aí os nossos amigos Que já estão entrando O Elcio, bom dia Luciene, bom dia também Obrigado aí pela presença de vocês Mais um sábado Que nós estamos juntos aí Com a benção de Deus Para levar a nossa live A todos os cantos Vamos aguardar um pouquinho Até que o pessoal vá entrando Oi, Dri, bom dia Se vocês puderem me dar um aceno aí Se está tudo bem o som, a imagem Para a gente daqui a pouco começar Para a gente começar daqui a pouco Oi, dona Judite, tudo bem? Está bem aí? Está tudo certo? Nós estamos vibrando aí Pela neta que está com Covid Ontem a Ana Paula Passou aí no grupo Mas nós estamos aí Vibrando Se Deus quiser vai dar Vai dar tudo certo aí A gente precisa se cuidar A gente precisa se cuidar A pandemia ainda continua Então a proteção é bastante importante A gente sabe que nós já estamos indo Para o trabalho físico Mas o cuidado é bastante intenso Que bom que a senhora já está melhor E a neta também Que bom Oi, dona Joana Bom dia Matarelli Bom, pessoal Vamos começando com os nossos avisos Oi, Marlene Bom dia Oi, Ana Paula Está tudo bem, né? Sua mãe já falou que está melhor A gente fica feliz aí Então vamos começar com Com os nossos avisos Primeiro Divulgar para todos os contatos de vocês As nossas lives A importância das nossas lives Para o nosso fortalecimento diário Para a gente se manter Conectado com o Evangelho de Jesus Manter conectado com a espiritualidade maior A gente sabe que nesses dias Na verdade não são dias Já são meses A gente tem dias que nós estamos melhores Tem dias que nós não estamos nem tanto, não é? Mas o importante é a gente saber Que a gente tem várias oportunidades De estar se fortalecendo espiritualmente E uma delas é através da nossa live, né? Evangelho de Jesus Efetivamente sem fronteiras Nós estamos aqui, pessoal Todos os dias De segunda a sexta Sempre às sete e meia da noite Nos sábados e domingos Às dez horas da manhã E às terças-feiras Também tem às quatorze horas Tá? Então tem aí Oi Mariana, bom dia Aí tem Evangelho para todos É só a gente se programar Ah, não dá para assistir todos os dias Tá bom Mas se programem para estar Conectado aí com a gente Pelo menos uma vez por semana E vocês vão ver que Que esse Evangelho Nos sustenta É uma É uma forma de a gente estar Como eu já disse Levando O Evangelho do Cristo Para dentro Dos nossos lares Né? É E é sempre uma palavra De amor Que a gente vai estar ouvindo Que com certeza Vai nos fortalecer Tá bom? E divulga Divulga para os seus contatos Para os seus amigos Clica ali no No aviãozinho Né? Agora mesmo Clica Manda para três Esses três vão mandar Para mais três E a gente assim Vai divulgando O nosso Evangelho E para você Que é trabalhador É Ah, eu não estou Participando dos estudos Faz contato Com o seu dirigente Do dia de trabalho Você que é aluno Faz contato Com o seu dirigente Continuem Participando Dos estudos virtuais Né? É uma forma Que nós também Estamos fazendo aí Para que todos nós Possamos participar Então a gente tem Estudo para você Que é trabalhador Estudo para você Que é aluno Então assim Todas as formas Para você participar Dos estudos virtuais A nossa casa Também oferece Pessoal A evangelização infantil Virtual Os encontros Da Prémocidade E também do GECAL Esses encontros Acontecem Todos os sábados Às nove horas da manhã Todos os sábados Às nove horas da manhã E se você Não sabe De como fazer contato Entra lá no Facebook Digita Evangelus Tá? E lá você vai ter Maiores informações Você pode digitar O seu nome Seu contato E os evangelizadores Vão fazer Contato com vocês E é uma forma Também dos seus filhos Estarem Participando aí Né? As aulas são Bem interativas Né? E mais do que isso Né? Todos os sábados A gente está subindo Também Uma videoaula Na rede social Né? Para todas as idades Né? Com conteúdo Bastante lúdico Vocês vão gostar Participem também Plantão do Acaminho da Luz De segunda a sexta-feiras Das nove Às dezessete horas Bom dia Céliá Tudo bem? Marlene também Eu vi que você entrou aí Bom dia Das nove Às dezessete Pessoal Desculpa Porque não dá Para a gente dar Bom dia Para todo mundo Né? O nominho Que a gente vai vendo Aí que a gente lembra A gente vai E vai falando Tá? Então Os plantões lá Do Caminho da Luz Das nove Às dezessete E aos sábados Das nove Às quinze Tá? Você pode estar indo lá Para acertar O clube do livro Para se tornar sócio E acertar algum boleto Que esteja Atrasado E aí você já recebe Os livros Que estão lá Guardados Tá? Os livros Continuam lá Então Ah, eu fui acertando Durante todo esse período Aproveita agora Que a secretaria Tá aberta Você vai lá Acerta Você pode Também Fazer os acertos Com os boletos De contribuição Se tornar sócio Do Caminho da Luz Da Da nossa Da nossa obra social Do nosso lar Né? Como eu disse Do clube do livro Você pode estar adquirindo As nossas camisetas As nossas máscaras E também A livraria Nesse horário Tá bom? Bom dia, Lúcia Bom dia, Duceli E aí O que que acontece? A gente tá lá Também com os nossos Aparatos Pra evitar A aglomeração Né? Então tem álcool gel Você tem que estar Indo de máscara Tá bom? Pra gente evitar E qualquer risco De contágio A gente continua Com a nossa campanha Minha urna faz o bem Né? Então Vocês aderiram A essa campanha Tá muito legal Tá muito Muito É A reação de vocês Foi muito oportuna Né? Então a gente Continua com Com essa campanha Que é você Se precisar Liga pra nós A gente consegue Arrumar uma urna Se você quiser Se não Deixa uma caixinha lá No restaurante De um amigo No supermercado Enfim Onde você puder Deixar sempre Notas fiscais Sem CPF Tá? Todas as notas Servem Pessoal Porque mesmo aquela Que Porque tem algum Produto que não é aceito A gente entra Na modalidade de sorteio Tá bom? Lembre-se que as notas Tem a validade De um mês Juntou Liga lá No nosso telefone Corporativo E entrega Lá na sede Do nosso lar Tá bom? E nós estamos Lançando também Pessoal Uma campanha De arrecadação Pra gente Presentear As nossas Crianças E adolescentes Dos CCAs Tá bom? Com toda Essa questão A gente sabe Que a condição Financeira De todos nós Está reduzida Então qual que é O nosso objetivo? Doar uma camiseta Tá bom? Então essa camiseta Vai ter lá Alguns dizeres Específicos E aí Então pessoal A gente precisa De muita vibração Porque desde a primeira live Até hoje Sempre é um momento De tensão Vai sempre dar certo Oi dona Joana Oi Carlos Tudo bem? Graças a vontade Tudo bem E a senhora? Tudo em ordem Então tá bom Eu vou pôr a nossa música E na sequência Eu faço a prece Pra senhora começar O evangelho Tá bom? Tá bom Tchau 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 E ao seu lado poder trabalhar Deixe de mim o que for Por chegar a Jesus Nosso pés de Senhor Só a barriga na mão E contamos de Jesus Trabalhe a mão Só a barriga na mão E contamos de Jesus Trabalhe a mão Nosso hino sempre nos emociona, né, dona Ju? Nossa, nem falo. Sempre nos emociona. Vamos lá, então, cerrar os nossos olhos e assim, em pensamento, vamos nos dirigir até o Acaminho da Luz, onde mentalizamos a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui em sentimento de amor ao Cristo para que nos ligamos a esta pléiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus que nesse momento nos envolvem com sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor Pai da criação infinita, nós, teus filhos, amados, aqui estamos, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nossos entendimentos se alarguem, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos do nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que esteja conosco e ampare o solo inculto dos nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que os teus ensinos se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. ser conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Eu quero dar bom dia para todo mundo, primeiro, pedir a Deus que abençoe todos nós, né? A mim, a todo mundo que está assistindo. E o tema de hoje é a convivência familiar pode afrouxar ou estreitar os laços de afeto. Vamos explicar primeiro o que vem a ser o estreitar e o afrouxar. Estreitar, todo mundo sabe que é alguma coisa que vai apertando, né? Estreitinho, com uma porta estreita. Afrouxar é ao contrário. Então, quando a gente pede um abraço, eu peço um abraço bem apontado. Ninguém pede um abraço afrouxado, né? E é uma dica boa. Todo mundo reclama do elastiquinho da máscara, né? Então, se eu fizer isso aqui com o elástico, eu estou afrouxando o elástico da máscara. Então, o elástico tende a perder a elasticidade quando você puxa. Então, isso é afrouxar. Então, está aí uma dica para você quando achar que o elástico da máscara está apertado. Então, apertar, todo mundo sabe que é alguma coisa que a gente quer trazer para mais perto de nós. E o afrouxar são aquelas situações em que, no caso das pessoas, elas vão se desligar um pouco da gente. Não que vai deixar de nos amar, não que vai deixar de nos querer bem, mas, pelas circunstâncias da vida, os próprios filhos, quando chegam numa idade adulta, que eles já se sentem incapazes de tomar conta de si mesmo, eles querem ter a vida deles particular. Então, afrouxa-se os laços da família, porque ele vai morar longe, mas isso não vai significar que ele deixa de querer bem a família. Isso é muito comum hoje em dia, né? E é engraçado, há bem pouco tempo, veja, o pai saía para trabalhar de manhã, a mãe saía para trabalhar também, que hoje em dia é normal o pai e mãe trabalharem. Os filhos vão para a escola. Os que não vão para a escola vão para a casa das vovós. Também é uma coisa muito normal. Aí vem um vírus, como diz o Divaldo, um vírus pequenininho, insignificante, mas muito inteligente, porque ele pega exatamente o pulmão e as melhores células do organismo. E o que o vírus faz? Joga todo mundo dentro de casa. Não prisioneiro, como ele diz. Eu não me sinto que a minha casa é uma prisão, mas eu estou temporariamente alojada dentro da minha casa. E isso aconteceu com todo mundo. O vírus conseguiu parar um mundo. Então está todo mundo dentro de casa. E aí o que acontece? Mudança total. coisas que a gente não via, porque um chega tarde, o outro chega depois do almoço, o outro chega à noite, mas convivendo todo mundo junto, a gente passa a notar essas pequenas mudanças, os pequenos defeitos, as tendências. E isso tudo faz com o quê? Com que os nossos sistemas emocionais entrem em choque. Então há um conflito de gerações por conta dessa convivência muito demorada. Embora todo mundo trabalhe em casa, não há, assim por parte de quem trabalha, uma disciplina. Ou ele trabalha demais, ou trabalha de menos. Quando se começou a trabalhar em casa, teria que se fazer um cronograma, né? Quanto tempo eu gasto para sair da minha casa e chegar ao meu trabalho? Quanto tempo eu levo para voltar do meu trabalho para a minha casa? Eu posso dedicar esse tempo à minha família? Não. A pessoa levanta cedo, toma seu café correndo, já entra para o escritório e vamos trabalhar. Então está se trabalhando muito mais, deixando de aproveitar esse tempo para se conviver com a família. então houve, assim, uma mudança radical e exigindo dos membros atitude corajosa de renúncia, dedicação. mas nós estamos tendo uma grande oportunidade de rever esses relacionamentos que era muito distante, porque ninguém mais faz a refeição junto. Cada um come num horário. Às vezes o pai chega em casa, os filhos já estavam ou cada um no seu quarto, com o seu celular, com a sua televisão. então não estava havendo essa união de família. E agora nós estamos tendo essa oportunidade de entender que o amor e o perdão eles vão viver juntos, porque vai ser exigido muito dessas pessoas, vai ser exigido muito de nós a nem pensar em perdão, a pensar na convivência, como é que eu vou agora conviver com tudo isso? Então tem gente se esgotando. Carlos, eu fiquei impressionada que eu fui fazer uma pesquisa de quantos casais se separaram durante esta pandemia. Houve um aumento de 54%. É muita gente se separando por não estar preparados para conviver em família. Vivem cada um no seu tempo. Então as coisas que estavam encobertas nós estamos vendo agora, mas também estamos tendo oportunidade de ter uma melhor qualidade de vida. Se eu posso conviver com o meu filho, eu acho que ainda pode abraçar o filho. Mesmo de máscara, dá para você abraçar seu filho. abrace, converse, brinque, mas mantenha o seu horário de trabalho. Naquele horário, enquanto o pai trabalha, a mãe executa as atividades domésticas, o filho pode estar fazendo a sua lição. Porque ele também tem tarefa escolar, que é o trabalho dele, né? E aí, pela lei divina, nós sabemos que estamos reunidos em família com alguns espíritos afins. São aqueles quando o marido e a mulher se dão muito bem, quando os filhos estão tudo legal, tudo em ordem, enquanto não desabrocha as tendências, está tudo uma maravilha. Então, o que está acontecendo? Então, esses laços anteriores de afeição, há uma reciprocidade, de amor, de carinho, de convivência. Mas, eu falo que nós sempre temos mais na vida, né? Também, Deus permite que nessa família possa habitar aqueles que são nossos desafetos. Por longos, séculos e séculos, a gente vem tentando se reaproximar. Chega uma hora que tem mais jeito. Então, é o filho que dá trabalho, é talvez aquele filho que venha com um problema, é o filho que não consegue, por mais que os pais façam, o filho não consegue dialogar com os pais. Então, essa dificuldade é o momento da renúncia, é o momento de parar um pouco que está fazendo, elogiar um pouco esse filho. Mas, o que acontece com nós, Carlos? A gente vê os defeitos, a gente implica com a criança com os defeitos. Quando ela faz uma coisa boa, a gente não elogia. Então, o que acontece? Dentro desse sistema de eu ver os defeitos e não ver as qualidades, a gente vai tendo aquelas discussões. Mesmo que não haja discussão verbal, a mãe pensa uma coisa, o filho está pensando outra. Aquela troca de energia negativa. Então, é preciso a gente lembrar que, pela lei de causa e efeito, nós estamos tentando saudar esses débitos. Deus está dando para nós esta chance maravilhosa. Nesta convivência que nós estamos percebendo isso. Porque, no normal, a gente levava tudo muito aéreo. Era aquela rotina, levantar a sede, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer comida, e você vai estudar, vai brincar, vai fazer suas coisas. Então, não está vendo mais essa aleatoriamente. Agora, está vendo que tem que participar, para o que está fazendo, dá atenção para o seu filho, depois você volta a fazer. Aí, sendo cada ser humano uma individualidade, é onde fica difícil. Por quê? cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito, cada um quer ter razão nas suas falas, ninguém quer abrir mão do seu pensamento, do seu modo de agir. E aí, o que eu falo? Entre o egoísmo e a humildade. Qual dos dois que está prevalecendo nessa pandemia? Eu acredito que mais o egoísmo, porque senão não teria havido tantas separações. É aquele assim, eu sou assim, eu não vou mudar. Mudamos, todos nós mudamos. Se você observar bem o seu modo de ser, você vai ver que a gente muda todos os dias. Porque hoje eu penso no que eu fiz ontem, eu falo não agir certo. Então, eu vou procurar não fazer isso hoje. A gente é bonzinho quando faz palestra, que a gente fala, examina 10 anos atrás como você era. E você vai ver que você mudou, é lógico. 10 anos é tempo. Mas presta atenção que nós mudamos todos os dias, um pouquinho. O que que você pede quando você levanta da cama? Que eu seja melhor do que ontem. Não é isso? Então, se eu peço para ser melhor do que ontem, eu tenho que ser melhor do que ontem. E essas individualidades é onde entra renúncia, perdão, carinho, compreensão, compreender o lado do outro. Nós não podemos levar tudo a ferro e foco. Então, faz o necessário aqui também em a gente entender onde é que nós estamos. Já perguntou isso, Carla? onde é que eu estou? A resposta é fácil. Nós estamos na Terra ainda. E aqui que é a Terra? É um planeta de expiações e provas. Então, eu estou espiando minhas faltas do passado e estou sendo provada todos os dias no que é que eu estou oferecendo. eu não posso querer só receber. Eu tenho que oferecer também. É como diz a nossa amiga aí, respeitar o direito de cada um. Eu costumo brincar, um casamento vai mais para frente se houver um respeito do que amor. porque onde não há respeito mata qualquer amor. E onde há o respeito, há a compreensão, há a compreensão, desperta o amor das criaturas. Porque quando a pessoa é respeitada, ela se sente valorizada. Então, nós temos que pensar nisso também, né? Nesse maior tempo de convivência, vá lhe cultivar um pouco, daquelas virtudes de Jesus. Um pouco mais de leveza, né? Vamos na maré mansa, vamos ter paciência. A Joana de Ângeles diz que a paciência é a ciência da paz. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu só falava paciência, 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 né? Mas, Joana diz que é a ciência da paz. então nós vamos procurando desenvolver meios, cada um vai encontrar o seu, de ter uma boa relação com cada um da nossa família. Aí é engraçado que eu encontrei assim, é tudo do Divaldo, viu gente? O campo de nossas relações uns com os outros, no fundo, assemelha-se a uma terra de plantio. A Conceição falou disso a semana passada. Semeador é livre, colheita obrigatória. Mas o que acontece às vezes com o terreno? Você encontra um terreno cheio de pedras, cheio de cascalhos, com pântanos, com ervas daninhas. Você não pode plantar nada naquele terreno enquanto você não colocar esse terreno em ordem. Então você tem que primeiro limpar o terreno. E como é que nós vamos limpar a mente dos nossos filhos? É exatamente mostrando a ele o valor que ele tem perante a família, perante a sociedade, perante os colegas da escola, perante ele mesmo. As crianças hoje são muito inteligentes. Ele vai entender muito mais esse diálogo de valorização do que broncas, do que brigas. Então vamos fazer ele entender que ele é um terreno para ser cultivado, mas que precisa de trato, como diz a Silvinha. Não adianta plantar 500 pés de uva se você não regar, se você não puser adubo, se você não cavocar terra. Então primeiro nós preparamos o terreno e depois nós vamos adubando, adubando com as boas ações, adubando com a... Eu vejo meu marido quando ele vai plantar uma rosa, e o que é um pé de rosa? mas ele faz lá o buraco, ele põe adubo, ele põe esteco, ele põe... Ah, sei lá, ele compra tantas coisas, umas bolinhas brancas, põe cal, põe... Eu só fico olhando ali, eu falo, ele está adubando, ele está preparando, ele está modificando. Aí eu só vejo o florescer da rosa. Mas eu não lembro de todo aquele trabalho que ele teve para plantar uma rosa. filha é a mesma coisa, filha é uma flor desabrochando. Então é preciso isso. E a Silvinha falou muito bem, se você não adubar, se você não plantar, se você não cuidar, não podar, tem gente que faz assim, ah, deixa a uva aí do jeito que ela quer. Não, ela precisa de poda. Podando, ela vai sair novos brotos, novos galhos, novos cachos. Filha é a mesma coisa, família é a mesma coisa. De vez em quando a gente precisa começar a podar os maus hábitos. Mas não é assim, olha, eu vou pegar uma tesoura e vou cortar todos os maus hábitos. Não, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Faz de conta, eu não sou tua mãe, você não é meu filho, você não é meu marido, nós somos dois amigos. Amigos se faz confidência, não faz? Então vamos conversar. Olha, eu acho que alguma coisa está errado. Eu erro também, mas agora você errou comigo. E assim a gente chega num centro comum e não tem briga. Vocês pensam que está fácil para mim conviver com meu marido nessa pandemia? A gente que não parava em casa, eu não parava porque eu vivia correndo para o centro, eu corria para cá, eu corria para lá, eu costurava e ele também não parava. Agora nós estamos juntos, os dois presos pela nossa idade não podem sair de casa, os filhos não querem nem que saia de casa para nada. Brigam porque ele quer ir no mercado. Vá segurar velho em casa, né? Então, olha, eu sou uma velhinha obediente, viu? Eu estou, eu estou em casa, viu, gente? Oi, Du, tudo bem? Manter esse diálogo franco com os nossos seres amados é muito bom, gente. Quando eu falo para vocês, eu falo assim, eu posso falar um pouco de experiência, porque como eu dizia para a Marlene, eu não sei a minha missão, eu não sei o que Deus espera de mim. Meu marido é bom, hoje é bom, já passei uns pedaços muito ruins. Meu marido é bom, meus filhos são educados, meus filhos são gente e são homens de bem. Meus netos todos são homens de bem, tem três capetinhas agora, que eu não sei o que vai ser. Mas é problema do pai dele, da avó dele, né? Dos pais e das avós. Eu só tenho que curtir. Então, eu falo assim, meu Deus, o que você está esperando de mim? Até agora eu só recebi. Eu sou grata a Deus por tudo que eu pude. Não posso reclamar. Eu tenho mesmo é que trabalhar bastante, eu vou trabalhar até enquanto eu conseguir andar. alguns minutos de diálogos pode poupar anos de separação. Porque são nesses diálogos que às vezes há separações entre pais e filhos. Por não ter a humildade de ouvir, ele só quer falar pelo egoísmo dele, pelo orgulho desmedido. Eu sei que eu convivo com duas pessoas orgulhosas e eles querem sempre ter razão. Até já tentei por umas duas vezes mostrar que não está certo. Eles falam, não, vou até assim, então tá bom, tá assim, então fique assim. Então, é no diálogo que nós vamos convivendo. Emmanuel diz assim, a minha palestra é toda baseada em Emmanuel hoje. vivamos todos onde Deus nos coloca. Buscando realizar o melhor de nós, olha, sempre colocando nós em primeiro lugar. Para que o melhor da nossa presença consiga fazer feliz aqueles que vivem conosco. Esse não é a função do verdadeiro amor? É ver a pessoa feliz. Não importa o sacrifício que você tem que fazer. O importante é ver a pessoa feliz. Emmanuel diz ainda, viver é de todos, mas conviver é o fator que nos ensina a compreensão e a solidariedade de uns para com outros. Então, é muito complicado a gente falar de convivência em família, porque é uma coisa de cada um. tudo que eu estou falando aqui pode cair no ouvido de alguém e dizer ah, Dona Joana está sonhando. Estou sonhando. A gente busca informações, a gente tenta trazer tudo aquilo que a gente acha que é bom para nós. Aqui tem uma, olha, o espiritismo. o espiritismo tem um papel muito importante em questão de diferenças e convivências familiares. Uma vez que ele nos dá noção das diferenças entre cada um de nós, as individualidades, e as dificuldades vivenciadas em família. A doutrina nos explica que nós e nossos parentes somos afetos e desafetos de muitos anos atrás. Hoje, nós estamos, a gente vem construindo uma história junto. Por século nós estamos construindo essa história. e é uma história que não vai ter fim. Porque quando a gente chegar na espiritualidade e ver que nós completamos o nosso ciclo familiar, a gente vai buscar outros ciclos para reajustar com outras famílias. Então, é um eterno progredir, é um eterno evoluir. Isso faz parte da nossa doutrina. Assim, nós estamos sempre no lugar certo e com as pessoas certas. às vezes dá errado, né? Aí eles dizem, se está no lugar errado, no momento errado, né? Então, já que nós somos devedores de séculos, vamos tentar conviver. O conviver implica em aceitar as imperfeições dos outros. E quando eu aceito a imperfeição do outro, eu tenho que pensar que eu também tenho minhas imperfeições, que pode ser maior que a do outro. E eu estou perguntando como é que o outro está me aceitando? Então, a gente tem que respeitar as nossas escolhas e as escolhas dos nossos amados. Essa troca de aceitação, de convivência, de amor, de estreitamento, de afrouxamento, é que vai fazer com que a gente evolua. e nós estamos evoluindo, graças a Deus. Então, aqui para encerrar, vamos dizer um trechinho do... Eu acabei falando aqui, olhemos para as pessoas de difícil trato e vamos perceber a oportunidade do estreitamento desses laços de afeto que nos unem. Porque o afrouxamento é só quando houver uma discussão. do resto tudo é estreitar. Aí Emmanuel diz assim, o Instituto Familiar é uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. Pois Deus só quer o nosso progresso intelectual e moral. Pensamos nisso. essa fica aí a dica para que todo mundo pense. Gente, a emoção é forte demais, vocês não sabem como é que eu tenho que segurar aqui para não chorar. Mas é sempre um prazer estar aqui e tomar adeus que eu fique por muito tempo. Hoje de manhã eu estava pensando, eu vi a convocação dos trabalhos aqui, eu falo, meu Deus, até por quanto tempo mais eu vou trabalhar? a idade vai chegando, as limitações vão chegando, apesar que eu me encontro muito ativa ainda, mas quando chegar a horinha a gente vai parar, né? Tomara que demore muito tempo. Beijo a todo mundo. Ah, vai demorar com certeza. Ah, é? Porque o trabalho aqui, Dona Joana, e principalmente esse trabalho que a gente começou, mesmo que sendo virtual, né? A gente está aprendendo muito com tudo isso. Então, o nosso trabalho, o trabalho da senhora e de todos, como a Dona Marlene colocou na mensagem dessa semana, né? Não é pra parar. Exatamente. Não é pra parar. Nós vamos... Então, quando a vida... É um novo aprendizado pra cada de nós. quando a vida me parar, eu vou aceitar, tá bom? Obrigado, Dona Joana. Fica com Deus. Muito boa a palestra, né, pessoal? Eu vou chamar agora a nossa amiga da evangelização, que ela vai fazer a sustentação. E antes da sustentação, ela vai passar algumas informações, dividir algumas informações aqui com a gente. Já estou chamando, já está carregando. Oi, Carla, bom dia. Bom dia. De novo, né? É, de novo. Sim, de novo. Já fizemos estudo hoje cedinho, né? É, que eu estou doadeiro. Então... Fique à vontade, Carla. Tá bom, obrigada. Bom, bom dia a todos. Assim, é muito bom estar aqui de novo, né? Como a Dona Joana falou, não é aquela coisa de estar lá no caminho da luz, de ver as pessoas, de abraçar, mas já conforta a gente ver os nominhos das pessoas aí, os comentários, e isso já traz um conforto para o nosso coração nesse momento que está sendo difícil para todos, né? E hoje, eu queria falar com vocês sobre o que que a gente tem feito para diminuir esse distanciamento com as crianças. E uma dessas ferramentas, uma dessas atividades que nós fazemos são as videoaulas, né? Então, o que que são essas videoaulas? Desde o começo, quando começou a pandemia, veio uma solicitação, uma proposta do centro de como a gente podia fazer para trazer as crianças, para continuar com a evangelização das crianças, né? Porque isso é muito importante. Dona Joana colocou muito bem isso hoje na palestra dela, de a gente cultivar, de colocar essa sementinha no coração das crianças, e adubando, e regando, que são os ensinamentos de Jesus. E então, veio a proposta das videoaulas, né? Então, como que a gente prepara essas videoaulas? Cada turma, né? Que são, tem a turma dos pequenos, aí tem os intermediários, os maiores, a pré-mortidade e o GECAL. No começo, a gente estava fazendo todas as turmas, faziam aulas todas as semanas. Quando começou, a gente retomou as aulas virtuais com as crianças, então, essas aulas eram as videoaulas que foram intercaladas. Então, cada semana é uma aula de uma turma. E a gente prepara esse tema. Então, hoje, a Briana até passou para mim, a gente já está colocando a trigésima terceira videoaula. Assim, meu, parece que foi ontem que a gente começou a fazer isso, já são 33 videoaulas que a gente disponibiliza nas redes sociais do Caminho da Luz para que os pais possam manter esse contato com as crianças. porque tem crianças que não dá para entrar nas aulas online, estão tendo todos os sábados. Fica aí o convite, quem ainda não sabe, quem ainda não está participando e quer participar, entre em contato com a gente todos os sábados de manhã. Continua tendo a evangelização online, né? Mas a gente tem disponibilizado toda semana. Então, vários temas. Então, tem o tema sobre a lei da igualdade, lei de conservação, lei de sociedade. E foi uma proposta diferente, porque a gente ficou meio perdido, né? Caramba, como que a gente vai fazer um vídeo porque até então você prepara a aula na sala, tem a interação das crianças. É uma coisa. Agora, você preparar um vídeo e que seja assim, didático, e que a gente consiga captar as crianças, fazer que elas se envolvam com aquela videoaula, aí a gente, nossa, como que a gente vai fazer? E cada videoaula que a gente prepara com todo amor, com todo carinho, a gente fica tentando bolar uma coisa diferente. Então, tem videoaula com música, tem videoaula com fantoche, tem videoaula com desenho, até teatro, assim, a gente descobriu até uns talentos aí, que eu acho que a Globo tá até de olho em alguns talentos. E são aulas, assim, que a gente tenta fazer com toda a dinâmica, pra ser uma aula leve, pra ser uma aula alegre, agradável pras crianças, pra chamar a atenção deles. Então, fica o convite aí pra todos os pais, entra nas redes sociais dos centros, procura ver essas videoaulas, né, mostrar pras crianças, porque é uma forma pra eles se aproximarem do centro, daquela rotina que eles tinham da evangelização, pra muitos que não estão podendo participar, mas, trazer essa proximidade. E não deixa de ser um adubo, né, não deixa de ser uma rega pra ter sementinha no coração de cada um deles, que é o evangelho de Jesus. E a gente precisa sempre cultivar isso. Eu tô vendo que tem alguns pais perguntando como a gente, como pode entrar em contato com a aula, como que acessa. Entra, tem alguns canais de comunicação, WhatsApp, do centro, entra em contato, fala que quer participar das aulas e eles entram, mandam pra gente e a gente entra em contato pra poder fazer o cadastramento das crianças, né, e outra coisa que a gente descobriu também com essas videoaulas, que são pessoas que saíram de São Paulo e frequentavam o Caminho da Luz e estão tendo essa oportunidade de continuar, mesmo com as aulas online e com as lives, dessas pessoas que, por algum motivo, o caminho delas saíram de São Paulo e estão longe e agora elas podem estar próximas da gente novamente, né. A gente recebe mensagens, algumas mensagens no centro e o quanto a ser importante essa mudança na nossa vida porque a gente está ampliando a forma de comunicação de levar esse evangelho de Jesus a todos, né, mesmo que por algum motivo possam ter se distanciado até por questões da vida mesmo, né, essas pessoas que mudaram e a gente sempre fala, a gente sempre tem que seguir uma religião, se a gente saiu daqui tem que procurar um lugar próximo, mas existe aquela questão da empatia, né, de você se sentir bem, das pessoas que você conhece e a gente até falou isso hoje de manhã no estudo um pouquinho e essa forma agora que a gente tem das videoaulas, das lives, das aulas online permite isso e mesmo que fisicamente você tenha se distanciado, teve que se afastar, mas você pode continuar presente no centro, nos ensinamentos, nesse caminho maravilhoso. Então eu acho que é esse recado que a gente deixa para os pais, né, mostrem para as crianças as filas não estão podendo participar por algum motivo das aulas online e mesmo as que estão participando, porque são coisas diferentes, é diferente do que a gente coloca na aula, assim, o tema é o mesmo, mas a aula é diferente, e vão buscar ações de aula. E os que quiserem começar a entrar nas aulas online, vai ser com o maior carinho, com o maior prazer que a gente recebe essas crianças, né, a gente é sempre muito divertido, a gente dá risada, eles participam, conversam, expõem o ponto de vista deles e é engraçado que muitas vezes eles participam mais do que presencialmente. Acho que aquela coisa de não estar todo mundo na frente, olhando, aí dá aquela liberdade, agora eu posso falar. Então, isso é uma coisa muito engraçada das aulas online. Muitas vezes eles participam mais do que quando eu estava em sala de aula, porque eu acho que eles se sentem menos expostos, né, aquela questão da timidez, tudo. E, basicamente, é isso, tá? Eu acho que esse conteúdo é importantíssimo, a gente tem todo um planejamento, quando, não sei, tem as aulas mesmo, eles colocam, fazem todo um planejamento pré-agente dos temas do ano inteiro e foi feito o mesmo esquema com as videoaulas, né? Então, a gente tem todo um planejamento, todas as turmas fazem a mesma aula que a lei de sociedade, vai ter uma aula da lei de sociedade para os pequenos, para os intermediários, para os maiores, para a pré e para o GECAL, para atender a todos os públicos, porque é lógico que a gente não vai mostrar uma videoaula da pré para uma criança pequenininha, ela não vai entender, a forma de colocar é diferente. Então, todos os temas têm sempre para todas as idades, isso é um cuidado que a gente tem, né? Mesmo nas aulas online, naquele dia, todas as turmas trabalham com as suas particularidades. Então, é um conteúdo muito enriquecedor, muito importante, para que a gente mantenha essas nossas crianças aí nesse caminho, que é muito importante. Hoje a gente deu aula sobre o grão de mostarda, a fé do meio do grão de mostarda, e a gente falou que eles são as sementinhas do nosso planeta. E aí a gente tem que fazer o que o marido lá da dona Joana faz com a rosa, adubar, regar, botar as bolinhas brancas, que são os evangelhos, os evangelhos do lar, cultivar esses ensinamentos para que essas sementinhas aí que a gente está deixando no planeta se torne árvores frondosas. Legal, Carla. Muito bom o seu depoimento. Eu só queria colocar aí como experiência de pai que tem um filho na evangelização, é que as aulas, uma videoaula é diferente da outra e acolhedora. Então, como você falou aí pela quantidade que já estão disponibilizadas, assistam lá. Tem um pai aqui perguntando, entra no Facebook do Acaminho da Luz e se você digitar lá Evangeluz, já tem um link lá para você fazer pergunta e eles fazerem contato. E se alguém, Adriana, se você puder colocar aqui o link das videoaulas, porque ele está perguntando o link aqui, a gente tem o link no YouTube, mas se vocês puderem colocar aqui para ele, aí depois ele olha. Tá bom? Se você quiser então fazer a sustentação, eu acredito que todos já pegaram as suas águas e depois você pode finalizar com o pai nosso, tá bom, Carla? Tá certo. Tá me ouvindo que acabou a bateria do meu fone e agora entrou no áudio do celular? Tô ouvindo sim, tranquilo, tô ouvindo sim. Tá bom. Tô sim. Então, vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus, vamos nos envolvendo nessa energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz que emana dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem neste momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos da nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso centrar uma gama de fluidos salutares e renovadores para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo e todos os órgãos, veias, vasos, artérias, lângulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde existe uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com toda a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho iluminados por uma luz radiante e intensa que nesses locais reine a paz a bondade e serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água fluido energético necessário a cada um de nós para que ao tomá-la possamos nos sentir revigorados e com nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas vamos vibrar pelo nosso lindo planeta que as provas vivenciadas aprecem a cura das dores do corpo e da alma e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça pelo pelo nosso Brasil coração do mundo e pátria do evangelho pelos nossos governantes e pelo nosso povo que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós os brasileiros pela nossa casa de oração nosso porto seguro nosso refúgio que cada um de nós seja uma centelha do caminho da luz iluminando por onde passar por alguém que nos venha mente esteja sofrendo dores físicas ou morais e vamos enfim vibrar por nós mesmos para que sempre possamos encontrar no evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para as nossas dores que a paz de Jesus que nos envolve neste momento permaneça conosco e assim vamos encerrando com a prece que Jesus nos deixou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentações mas livra-nos ó Senhor de todo o mal agora e sempre que assim seja graças a Deus muito obrigada pela oportunidade obrigado bom domingo a todos pra você também pessoal amanhã tem eleição mas a gente tem live às 10 horas normalmente tá bom obrigado a todos um bom final de semana aí tchau tchau tchau